Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaúso. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior nós estudamos sobre o intemperismo, agentes erosivos, as partes de um rio, né? E nessa aula nós vamos fazer somente a correção. São as páginas do livro 145 e 146 e algumas atividades complementares. Página 145. Observe o bloco diagrama sobre o processo de erosão da página anterior e responda. O bloco diagrama é este, gente, está mostrando a atuação do intemperismo, que altera as rochas físicas e quimicamente, ou seja, a fragmentação das rochas, a quebra das rochas, né? E a mudança na composição química dessas rochas. O processo erosivo vai fazer o desagregamento, vai desagregar essas partículas que foram quebradas aqui no intemperismo físico e químico, né? E vai fazer o transporte dessas partículas. Esse transporte vai acontecer pela água, pelo vento, por geleiras e esse material vai ser depositado nas camadas mais baixas. É a chamada sedimentação. Letra A. Como esse processo é iniciado e como ele termina? O processo de erosão se inicia com o intemperismo nas rochas, quando há quebra, quando há fragmentação ou a mudança na composição e termina quando as partículas das rochas são depositadas em partes mais baixas do terreno. É o processo de sedimentação. E é nesse processo de sedimentação que se originam as rochas sedimentares. Letra B. Quais agentes podem transportar os detritos ou sedimentos oriundos da erosão? A água, geleira e o vento, a água da chuva, a água dos rios também. Número 2. Como a ação do ser humano pode acelerar o processo de erosão? Sinte exemplos. Através da construção de moradias, né? Em áreas de morro, em áreas de encosta, retirada da vegetação nativa, uso excessivo de máquinas agrícolas, pisoteio de animais, dentre outros. Você sabe, em desenvolvimento agrícola, é quando o solo ele é removido, né? Página 146. Número 1. Observe o esquema nas partes de um rio na página 145 e responda. Onde o processo de erosão fluvial é maior? Amuntante ou ajusante? Por quê? O processo de erosão fluvial, gente, ele é maior. É amuntante, é próxima nascente. O rio nasce nas áreas mais elevadas. A gente tem que lembrar que quando o rio nasce, a tendência da água do rio é escavando o seu leito em direção às regiões mais baixas. Então, na parte mais alta, a velocidade da água também é maior. Então, o processo de erosão, ele é mais intenso. Onde o processo de sedimentação é maior? Amuntante ou ajusante? Por quê? O processo de sedimentação é maior, ajusante. É na foz deste rio, né? Onde o relevo, ele não é mais inclinado. O relevo, ele é mais aplanado. Então, é nessa região da foz que vai haver o acúmulo de detritos, o acúmulo de sedimentos. A força da água, ela vai diminuindo à medida que a água corre para as áreas mais baixas. Número 2. A água da chuva carrega sedimentos de uma área mais alta para uma mais baixa. Um rio que recebe a água que passou por uma região de floresta e um rio que recebe a água que passou por uma área desmatada apresentam as mesmas características? Explique. Não. O rio que passou pela área desmatada vai receber uma quantidade maior de sedimentos porque o processo erosivo foi mais intenso. Lembram? O solo, ele está desprotegido. Não tem vegetação ali protegendo este solo. Então, vai haver transporte de material da água da chuva. Agora, as atividades complementares. Número 1. Diferencie os agentes externos de agentes internos. Dê exemplos. Os agentes internos estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas do interior da Terra. Eles dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos, aos vulcões, entre outros. Os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática. Chuvas, ventos, variações da temperatura, maior ou menor insolação, ação das águas dos rios, mares, lagos. 2. Explica o intemperismo e como ele pode ser classificado. Também chamado de meteorização, é um conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas e a alteração química dessas rochas. Ele pode ser biológico quando ele ocorre em função do crescimento de vegetação, da raiz de uma planta, por conta de micro-organismos, das minhocas que vão cavando buraquinhos no solo. Ele pode ser físico por conta da variação da temperatura, do congelamento e descongelamento de água na fenda das rochas e pode ser químico com a atuação da água, alterando a composição dessa rocha ou mesmo fragmentando essa rocha, tornando ela mais suscetível a ser fragmentada. Os feixos, gente, de um rio são aquelas pedrinhas redondas. Eles são característicos desse processo químico, tá? De que maneira ocorre o intemperismo físico? O intemperismo físico é provocado pela variação de temperatura. Esse fenômeno dessa variação de temperatura, ele é mais intenso em áreas de clima árido e semiárido. É onde ocorre a menor presença de chuva. Essa variação de temperatura, gente, quando está muito quente, os minerais que compõem a rocha, eles dilatam. E quando a temperatura, ela cai, esses minerais, eles contraem. Esse movimento de dilatação e de contração leva à fragmentação, leva à quebra dessa rocha. Uma outra forma é o congelamento de água nas fendas das rochas. Ocorre especialmente em locais de clima temperado e clima polar. Nessa imagem aqui, está mostrando para vocês essa variação na temperatura, né? Que leva à dilatação e à contração dos minerais que compõem essa rocha, levando à fragmentação dessa rocha. Essa rocha, ela se torna quebradiça. Neste exemplo, está mostrando o congelamento da água na fenda das rochas. Lembra que eu falei para vocês, quando a água, ela congela, o espaço, ele se expande? Então, observem aqui. A água penetra na fenda das rochas, nas fendas da rocha. É o passo 1. Passo 2. Há o congelamento da água. Observem, no espaço ocupado pela água, ele aumenta. Congelamento e descongelamento. Então, esse processo de congelamento e descongelamento, leva à fragmentação da rocha. Por que esse processo é mais comum em locais de clima temperado e clima polar? Local onde as temperaturas caem muito. Local onde permite, as condições climáticas permitem o congelamento da água. Vamos lembrar que nós já estudamos nas aulas anteriores sobre as estações, né? No clima temperado, durante o inverno, há o congelamento da água. E quando inicia a primavera, as temperaturas começam a aumentar e essa água, ela descongela. Na região polar, as duas únicas estações que são perceptíveis são o inverno, né? Por conta das baixas temperaturas e o verão. Que é quando a temperatura aumenta um pouquinho e começa a haver o descongelamento das banquisas. Lembram o que são as banquisas? Mares congelados, né? E da mesma forma, isso acontece nas rochas. Principalmente dessas regiões. Como as cavernas são formadas? Qual é o intemperismo atuante? As cavernas, elas se formam a partir da decomposição das rochas que é ocasionada pela água. A água, gente, ela vai infiltrando por dentro da rocha e vai transportando material e vai transportando sais também. Este processo, ele é causado pelo intemperismo químico. Quem já teve a oportunidade de visitar uma caverna, tem a gruta de Maquiné, que é bem próxima da gente, pode perceber algumas estruturas que são formadas dentro desta caverna. Essas estruturas são chamadas de estalactite e estalagmite. Observem nessa imagem aqui, o que é que acontece? A água, ela penetra na rocha, ela transporta material e se direciona para a parte mais baixa. Os sais também são transportados. Então, os sais, eles vão se acumulando e se sobrepondo. Esse é um processo que demora milhões de anos para acontecer. E nesse processo de acumulação de sais, gente, dá origem às estalactites, que são formadas no teto das cavernas. E quando a água goteja, junto com esse gotejamento, também vai sais minerais. E esse processo de gotejamento dá origem às estalactites, que se formam no solo dessas rochas. Então, esse processo dá origem às estalactites e estalagmites. Quando as estalactites e as estalagmites se juntam, elas formam, podemos dizer, cinturões de rocha. São esses blocos de rocha. Nessa imagem aqui, é uma formação bem antiga, porque como é um processo extremamente lento e que demora milhões de anos, nós vimos que essa formação aqui, ela já está bem grande, né? Observem que já há, inclusive, um encontro da estalactite com a estalagmite. Nessa imagem também, nós temos a formação da estalactite, que é a formação que acontece do teto da caverna, né? São essas formações em direção ao solo. E as estalagmites, essas formações do solo em direção ao teto. Número 5. O que é o processo erosivo? Como ocorre? É um processo natural, onde há o desgaste do terreno, o material desgastado, ele é transportado e depositado nas camadas interiores. Ocorre, quando esse material é depositado, ocorre a sedimentação. Número 6. De que maneira a retirada da vegetação pode contribuir para a ação erosiva da água das chuvas? Quando a vegetação é retirada do solo, o solo fica desprotegido. Ele fica mais suscetível a agentes erosivos. As chuvas e enxurradas provocam a abertura de canais profundos, chamados de vossorocas, né? Podendo atingir o lençol freático. Quando há formação de vossorocas, gente, é um processo irreversível. Não é possível construir neste local, não é possível desenvolver nenhum tipo de plantação. 7. Caracterize o curso superior de um rio, o médio curso e o baixo curso. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente relembrar as partes de um rio. O curso superior, pessoal, observem. Ele está próximo à nascente. Observem a inclinação do relevo. Então, o curso superior é na parte mais alta deste rio. Então, devido ao declive, a água vai escorrer com uma velocidade maior e com uma força maior. Então, o processo erosivo aqui no curso superior, ele é maior também. Esse processo erosivo vai escavar o leito do rio no sentido vertical, aprofundando o leito deste rio. No curso médio, observem o declive, ele vai diminuindo. Então, aqui, não há mais. O processo erosivo, ele é menor, quase inexistente, mas ainda há o transporte de material. Material que foi sendo desgastado ao longo de todo o rio. No curso inferior, há o depósito deste sedimento. Porque nessa região aqui do curso inferior, já na foz deste rio, a altitude aqui já vai estar parecida com a altitude a nível do mar. Então, o transporte, ele não existe. Há apenas o depósito desses sedimentos que foram transportados ao longo de todo o rio. Meandros, gente, são essas curvinhas aqui. E esses meandros, eles são formados pela erosão do rio. A água vai batendo, vai desgastando o material e vai transportando este material. A montante. Montante é quando a gente diz que está indo em direção à nascente. Se eu estou indo em direção à nascente, eu estou indo à montante deste rio. Se eu estou indo em direção à foz, eu estou indo na direção da juçante deste rio. Curso superior, próximo à nascente. A erosão é intensa. Curso médio, a erosão diminui, mas há o transporte de sedimentos. Curso inferior, próximo à foz. Há o acúmulo de materiais transportados pelas águas. Neste trecho, os rios constroem as planícies fluviais. Essas são as planícies formadas a partir do rio, tá, gente? Número 8. Quais são as formas de relevo decorrentes da erosão marinha? Caracterize cada uma. Falésias, que são aqueles paredões enormes, né? Que se formam à medida que as águas oceânicas erodem as rochas e os solos. Geralmente, as falésias, elas se encontram basicamente em todos os litorais do mundo, em todas as praias. Praias, resultado do acúmulo de areia transportada pelo mar ou pelos rios. Restingas, podem ser faixas estreitas de areia ou um tipo de formação vegetal próxima à praia. As restingas, elas são importantes porque protegem contra a ação erosiva. Lagoas costeiras. São baías e enseadas fechadas pelo crescimento das restingas ao longo do tempo. Essas baías e enseadas, gente, são canais que faziam ligação com o mar. Quando elas são fechadas, elas se tornam lagoas, tá? Número 9. Qual a diferença entre montante e jussante? Montante são áreas que estão localizadas em direção à nascente do rio. Já a jussante se refere a áreas situadas em direção à pós do rio. Explique o processo de sedimentação. O processo de sedimentação ocorre quando há a deposição ou acúmulo de detritos ou sedimentos. Trata-se da remoção de materiais de uma área elevada para outra mais baixa. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos pra vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho